É tudo por ti, quebrar cadeiras e restaurar E a Deus somente adorar, de mim vou depender Só para sorrir, eu mesmo nunca mais crescerei A luz me torna, eu posso ouvir A verdade me torna, todo o meu ser Vou voar como águia, vou dançar como vento Vou cumprir como risco e cantar como sangue Escalar como sangue e andar sobre as águas Vou voar como sangue e andar sobre as águas Sem cor Sacri O tesouro meu amor e o natural Venha e a luz Seu meus pés no chão Me tornei em mim, eu arraso até o ar Vou voar como a águia Vou dançar com o vento, vou fluir com o rio E cantar com santa, escalar a batalha E a soledade, vou voar com o meu amor Vou dançar com o vento, vou fluir com o rio E cantar com santa, escalar a batalha E a soledade, vou voar com o meu amor E cantar com o vento, vou voar com o meu amor E cantar com o vento, vou fluir com o rio E cantar com santa, escalar a batalha E cantar com santa, escalar a batalha E a soledade, vou voar com o vento, vou fluir com o rio E cantar com santa, escalar a batalha E cantar com santa, escalar a batalha E cantar com santa, escalar a batalha Amém Amém